Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje um vídeo especial onde eu vou fazer um react de um vídeo aqui que tem um plot muito interessante, cara, um dos melhores vídeos que eu olhei nesses últimos meses e eu quero compartilhar pra vocês o vídeo em questão e também eu quero dar a minha opinião sobre esse vídeo porque eu concordo meio que com os dois lados, mas vocês vão precisar olhar esse vídeo completo pra entender bem o que eu tô querendo falar, tá? E esse vídeo também é especial por um outro motivo, cara, eu acho que é uma das primeiras vezes aqui que vocês vão ver no canal que agora nós temos um patrocinador oficial que é a GVG Mall que eu já venho trabalhando com eles no meu canal principal, agora consegui aqui um apoio deles no meu canal secundário, espero que vocês gostem bastante aí, eu vou passar um ad deles aí de um minutinho que eu fiz exclusivamente pra vocês, deem uma olhada, prestem atenção e todos os links vão estar aqui na descrição, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no Edge, não pulem o Edge, por favor, deem uma olhadinha ali pra vocês conhecerem, quem não conhece, tá? E depois a gente volta pra falar aqui sobre o vídeo, tá? Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVGMO por patrocinar este vídeo Então muito obrigado por vocês terem olhado o Ed, cara, não se esqueçam de usar o cupom PAPA, os links vão estar aqui na descrição, tá? E muito obrigado a GVGMO por estar aqui apoiando o trabalho e abrindo novas fronteiras Para que a gente possa aumentar aqui o ritmo e o fluxo de vídeos aqui no canal, tá? Então bora dar uma olhada aqui, tá? Na live que eu fiz há alguns dias atrás, eu comentei pra vocês deste vídeo, tá? Tá aqui postado no canal aqui do Ben Hart, que é esse cara aqui da direita Onde ele fala que a filha dele postou um vídeo viral falando sobre ele, tá? E, cara, arrebentando com ele, falando várias coisas E nós vamos olhar o vídeo da menina, depois vamos ver a opinião do pai, o que que realmente aconteceu nessa história toda E tem umas lições aqui realmente muito boas, tá? Vamos colocando o play aqui, eu vou deixar ativado as legendas em português, porque o vídeo é em inglês, tá? Vocês prestem atenção ali na legenda e tal Então vamos dar play aqui neste vídeo e vamos trocar uma ideia Eu vou pausando conforme eu for achar aqui pertinente, tá? Opa, peraí, 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 deixa eu ativar a legenda, esqueci de ativar a legenda, vamos lá, de novo Deixa eu só chamar uma atenção rapidinho aqui no começo, que a camiseta dele, eu gostei muito da camiseta dele Eu gostei muito da camiseta dele, hein Eu sei um pouco disso, tá ligado? Volta e meia alguém que faz um react de algum vídeo meu fora de contexto E começa a te acusar de um monte de coisa que não tem nada a ver Mas vamos lá, vamos ver qual foi a acusação que a própria filha fez dele, cara Caraca! Caraca! Então dá pra ver que a filha dele é uma influencer Quando eu falo roteirista de Hollywood, eu imaginei, lá vem, né Lá vem a lacrosfera vai cair em cima do cara, né E os números são extremamente impressionantes dessa menina Apesar de eu não conhecer ela, mas conhecer agora o cara pelo vídeo e ter acompanhado ele em outros vídeos aí Vamos lá Vamos ver Bom, então vamos lá, vamos olhar o vídeo dela de 90 segundos e sobre o que esse vídeo se trata, né Que atacou o pai dela e deu dezenas de milhares de visualizações, vamos ver aí Caraca, o cara abandonou a família, a mulher e quatro crianças, cara Caraca, o cara abandonou a família, a mulher e quatro filhos pra perseguir uma carreira de breakdancing amador Cara, ok, vamos lá Um pouco mais contexto é preciso aqui, precisamos dizer, eu vou falar sobre isso em um momento Ok, vamos continuar com o vídeo E ele se tornou muito bom Ele se tornou, ele se tornou como um status de cê-list de celebridade, como um viral breakdancer Ele se tornou o mais antigo competente de breakdancer do mundo E ele se tornou um Good Morning America e os shows de conversas, e o Washington Post escreveu sobre ele Olha esse tio, cara, que tem 65 ou 66 anos agora, dá uma olhada o que esse tio tá fazendo Dá uma olhada Cara, se eu faço uma coisa parecida com essa hoje, o meu baço explode, explode os joelhos Cara, dá perda total, dá PT Lembrando que esse vídeo que ela tá mostrando tem cinco anos atrás, né Então, tipo, ele tem 66, hoje eu acho que ele tinha 66, 61 ali, vamos lá Uou, 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 uou Olha o que que ela, 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 ela botou ali, ó Meu pai tá fazendo breakdance e não tava pagando as minhas contas de hospital Opa, quem tá certo aí O cara tá com 60 anos Cara, se eu tiver caminhando sozinho aos 60 anos, eu já vou tá muito feliz, cara Na moral, na moralzona mesmo, tá ligado E tá vendo que o cara, ele tá de bom humor ali O cara tá, tipo, ele tá tranquilo, cara Ó Ela fez questão de colocar O nome do meu pai é Ben Hart Pra vocês seguirem nas redes sociais e lá, né E lá, né, falar mal dele, ó Essa mensagem, cara, eu achei fantástica essa mensagem, ó E aí, Mary, né E aí, Mary, eu perdi... eu não tô muito ligado nas datas, mas... Feliz aniversário? Né? Eu espero que você esteja bem, te amo, papai Cara, isso... isso eu acho completamente normal, cara Eu sempre confundo... as minhas filhas, elas nasceram 11 dias de diferença uma pra outra Tá ligado? Tipo, 3 anos e 11 dias de diferença E volta e meia eu não sei as datas também Eu não sei a data de aniversário da minha mãe Eu não sei a data de aniversário do meu pai Eu não sei a data de aniversário de um monte de gente E eu só sei a data de aniversário da minha esposa Porque são dois números iguais um do lado do outro Tá ligado? Mas ok, vamos lá, vamos lá Homens não guardam datas Homens não guardam datas Assim, guardar o dia do lançamento do Dragon's Dogma 2 A gente guarda Guardar o lançamento do... 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 Horizon Forbidden West Isso aí a gente guarda Mas coisas irrelevantes como aniversário das filhas A gente não consegue guardar, cara Vamos lá E ele falou, isso é verdade Ele não tá negando nada Ele não tá negando nada, por enquanto, vamos lá Então vamos lá Isso aí era uma trending no TikTok, no Instagram Em alguma dessas redes sociais de pessoas que gostam de tomar leite de soja Que tu tem que falar um trauma que você tem, né, cara E olha o trauma da menina Então, eu acho que é um trauma válido Um pai que abandona uma família E vai perseguir uma carreira Que é indiferente da carreira, tá ligado? Desculpa Mas eu consigo entender muito bem o que ela tá falando De ser abandonado pelo seu pai Desculpa Eu sei um pouquinho sobre isso Mas eu não vou comentar nada disso Porque eu não preciso usar a carta da empatia com vocês, tá? E agora vamos ver a explicação do cara Vamos ver o que é verdade O que não é O que tá acontecendo nessa história aí É uma criança de 5 anos, cara, eu tenho uma filha de 5 anos, tá? E se eu sumisse agora de casa Com certeza ela ia entender que eu abandonei ela Ou algo do tipo, né, também Um dia eu estava vivendo lá No outro dia eu não E isso vai parecer como abandonamento para um filho Né Conceito Ó, vamos ver que eles se divorciaram, tá? Então ele tá falando ali Metade dos casais acabam se divorciando Isso é uma realidade Não apenas no Brasil Não apenas nos Estados Unidos Mas quase que no mundo inteiro, né? Uma boa parte dos casais hoje Tendem a se divorciar com o passar do tempo Infelizmente isso acontece, né, cara? E as crianças Geralmente são as mais prejudicadas Mas agora vamos ver como é que ficou Financeiramente esse acordo, né? Será que ele fugiu de casa? Será que ele abandonou a família? O que que aconteceu Com esse cara que tá com uma camiseta Uma das camisetas mais lindas do mundo Que eu já vi Inicialmente Em 2005 Ele deixou pra mulher dele 2 milhões de dólares, tá? 2 milhões de dólares, tá? Vamos lá Ok 2005 Aqui a tradução tá errada, tá? Ele tava pagando Então ele deu 2 milhões de dólares pra esposa E mais 18 mil dólares por mês 18 mil dólares por mês Galera, isso é muito mais Do que um salário médio nos Estados Unidos, tá? Isso é muito mais São 4, 5 vezes mais Do que um salário médio nos Estados Unidos Mas também eu fico pensando que A esposa ficou também com os 4 filhos, né? Ganhar 4 salários mínimos Na verdade foi mais do que 4 salários mínimos, né? Praticamente 8 salários mínimos ali Ou até mais, né? Não sei o cálculo direito Vou escrever na tela aí, né? Pra ficar com os filhos 18 mil dólares por mês Os 4 filhos Então algum tempo depois Foi reduzido pra 12 mil 12 mil dólares por mês, tá? 12 mil dólares por mês Que ainda é um valor bem alto, né? 3, 6, 9, 12 3 mil dólares por mês por criança Eu acho que dá pra criar uma criança Tem pessoas dos Estados Unidos Que criam crianças com bem menos que isso Mas vamos lá Pagou seguro saúde E custos médicos do bolso dele, ó Adicional Cara, eu preciso voltar 5 segundos Eu preciso voltar 5 segundos Calma, escuta Escuta de novo Agora Cara, esse cara botou 600 mil dólares Num fundo pra pagar a faculdade Dos 4 filhos E isso é mais do que o suficiente, tá galera? Isso é mais do que o suficiente Pra pagar a faculdade particular Dos 4 filhos Então ele colocou Num fundo lá atrás isso Obviamente esse dinheiro vai Tendo reajustes, né? E quando os filhos cresceram A faculdade estava paga Porque o pai deixou paga A faculdade deles Caraca, irmão Vamos olhar então Então, ó Deu um total de pagamento ali Nesses anos De mais de 5 milhões de dólares Galera E isso é o que? Em dólares em 2005 Que hoje, né? Ó, ele vai falar aqui Era uma criança, claro Isso não foi algo que eu falava Também lembre-se Que eu estava vivendo Um milhão abaixo da rua Dos filhos Em LaGrange, Illinois Cidwalks All the way Um easy walker Bike ride Ah, então Tipo assim Tanto ele tinha facilidade De visitar as crianças Quanto as crianças Tinha facilidade De visitar ele Dava pra ir caminhando Ou de bicicleta Tipo, era muito fácil Eles estavam Não é como se o pai Tivesse ido embora Não era como se Fosse, né? O pai tivesse abandonado Você em algum lugar E ido embora E vendido tudo que vocês têm Um divórcio como um divórcio qualquer Não é mesmo? Um divórcio como um divórcio qualquer, não é mesmo? Eu diria que era Um divórcio de 70% de culpa Eu own isso Maddy's mom and I Were really not compatible In many ways We were compatible In some ways But not in other ways Do I regret Marrying Maddy's mom? Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver Muitos falariam o quê? Não, me arrependo De ter casado com aquela piranha Podia ter 5 milhões de dólares No bolso agora Oh, absolutely not If I had not married Maddy's mom Maddy and her 3 siblings Would not have been born É They would not have existed The kids have turned out great Maddy graduated Então vamos ver Tipo assim Ele falou Tipo assim Depois que tu tem filho A parada realmente muda Né cara A parada realmente muda Completamente Cara Tipo Cara Hoje eu faço Praticamente tudo que eu faço Eu faço pensando nas minhas filhas Pensando na minha família A mente do cara muda Com o passar do tempo Né Mas vamos ver o que ele falou As crianças ficaram ótimas Né Vamos ver se ficaram ótimas Que nem a música do Offspring The kids aren't alright Né Vamos ver aqui Caraca Então essa menina que apareceu Se formou na faculdade Paga pelo pai Paga 100% E única e exclusivamente Pelo pai E é uma roteirista de Hollywood Que pai que não ficaria feliz Com uma parada dessas A irmã mais velha Tá participando Num fundo de investimento Em Wall Street Irmão Ó Dos quatro Filho dois Deu certo 50% de acerto Pra mim Já tá Vitória Caraca Olha a irmã dela Cara Se formou na faculdade E tá ensinando inglês Na Tailândia BOOM Taria provavelmente Fazendo algum serviço Comunitário Alguma parada Realmente legal Uma parada Realmente bonita Ó Dos quatro filhos Três Deu certo Vamos lá O irmão mais velho Mestrado em Psicologia Vamos ver Vamos lá E olha que interessante Essa explicação Que ele vai dar Agora Eu acho que é É fundamental E é extremamente interessante Tu ver como a cabeça De um pai Funciona Mesmo ele vendo Uma crítica Que foi feita Pela filha Olha o que ele Entendeu disso Olha que legal Eu adoro a maneira Com a Maddie Ver isso Eu não abandonei a família Para breakdancing Eu tenho uma carreira Estou no negócio Estou no negócio Estou construindo Uma agência de ad Essa é a forma Eu estava Tipo assim Cara É óbvio Que esse cara Trabalhava em outra coisa Porque eu nunca vi Um cara Que dança Breakdancing E consegue pagar Cinco milhões De dólares Para a mulher E tal Ou consegue ter uma vida Né cara Tipo assim Depois que eles se separaram Ele começou a fazer Breakdancing Sete anos depois Caraca Quase oito anos Eu então continuo a fazer Eu estou agora A idade de 66 Agora Alguns de vocês Podem se perguntar Ele ainda pode Breakdancing A idade de 66 Mas eu não sei Vamos ver Eu vou dar uma chance Cara Ele Ele vai fazer Agora um showzinho Que eu só vou pular Um pouco Eu não vou mostrar Tudo isso aqui Mas ele faz Ele dança Breakdancing Ele faz Breakdancing Agora aqui Eu adorei o cenário dele Principalmente essa bandeira Linda e maravilhosa Aqui Mas eu vou Não vou deixar A música Porque provavelmente A música vai pegar Ele fala Vamos ver Como é que o velho Se sai E está ali O cara com 66 anos 66 anos Com a bandeira linda Com a camiseta Mais bonita Que eu já vi Na minha vida E ele está ali Caraca Se eu faço Meia dúzia Dessas passinhas Aqui Caraca Para mim Aqui já teria O baço Já foi para banho Explode os pulmões As pernas Explode Caraca Se eu faço Um negócio desse aqui Pode me levar Para a UTI Pode me jogar Num buraco E aí ele faz Uma dancinha dele Aqui Ele faz O showzinho Dele ali E tal E ele fala Isso aí Tamo junto Porque tu viu Que a filha Fez questão De falar Quem era o pai dela Entendeu Já para a galera Ir lá Pessoal Me ajudem Mas vamos lá Que vai ter um plot Nessa brincadeira toda Daqui Claro Da perspectiva Da criança Claro que isso é Completamente real O meu pai Não estava lá Irmão O pai dos meus Amiguinhos Estava O meu pai Não estava lá Claro que Da perspectiva Dela Eu tenho certeza Absoluta Que ela está Correta mesmo Tá ligado Poderiam Poderiam Cara Ele vai deixar Agora Diversos comentários Ele vai usar Essa parte Do vídeo Todo aqui Para ler Diversos comentários E é tudo Comentário Tirando sarro E tudo mais Eu não vou Ficar perdendo Tempo Olhando Essa parte Toda Porque eu acho Que a parte A melhor parte A melhor parte Do vídeo Meio que já passou E ele está aqui Fazendo break dance No meio da rua Com uma outra Camiseta Linda e maravilhosa Com um baita De um besão Bem grande Que eu não sei O que significa Tá ligado Olha ali cara O cara está com 66 anos Irmão Se eu estiver andando Sozinho aos 66 anos Eu vou estar feliz Se eu deixar Cair uma coisa No chão E eu conseguir Juntar Quando eu tiver 66 anos Eu já vou ficar feliz Então tipo O que eu quero dizer Com tudo isso A gente simplesmente Viu um vídeo De uma menina Mentindo Ou algo do tipo Alguns de vocês Deve estar Atacando Já pensando em atacar A menina Ou algo assim E tudo mais E cara O que eu quero Falar pra vocês Sinceramente Desse vídeo Cara É que Eu gostaria muito Que as minhas filhas Fossem Como a Mary Como essa menina Uma criança Que cresceu Num lar Mesmo que nesse caso Um lar quebrado Mas que não conseguiu Enfrentar Certas dificuldades Da vida E não precisou Enfrentar Certas dificuldades Da vida Provavelmente Foi uma pessoa Que nunca teve Que pegar dois ônibus Pra ir trabalhar Provavelmente Provavelmente É uma pessoa Que não teve Que fazer faculdade O dia inteiro Faculdade A noite Tendo que trabalhar O dia inteiro Estudar Praticamente Todo Sabe Tipo assim Sabe Trabalhar o dia inteiro Fazer faculdade A noite Porque não tinha Nenhum tipo de auxílio Em casa E sinceramente Cara Eu gostaria muito Que as minhas filhas Seguissem Entre aspas Esse caminho Tá ligado De não ter Nenhum problema Real Tudo que essa menina Que tá falando São problemas Inventados Problemas fictícios E por que disso Por que disso Porque foi uma Trending aí No Instagram No TikTok Numa dessas redes sociais Que simplesmente Fizeram o que Ah conta um trauma Que tu tem E aí tu pega Uma criança Tu pega uma menina Que jovem Que não tem trauma Nenhum Ela não tem trauma Nenhum Mas ela quer Fazer parte Daquilo Eu quero fazer Parte dessa Trending Eu quero fazer Parte disso Que tá todo mundo Fazendo parte Que é o que Ter o trauma E eu quero Que as minhas filhas Não tenham Esse tipo de trauma Sacou qual é que era Então ela fez o que Ela pegou uma história Ela é uma roteirista Dá pra entender Que ela manja muito bem De montar histórias Criar histórias É uma coisa Que eu me orgulho também Às vezes a gente pega Um fragmento aqui Um fragmento lá Monta uma história E sai algo legal Eu vejo que isso é Algo muito interessante Que com certeza Ela tem Porque ela tá sendo paga Pra fazer isso Entendeu E só que Ela precisa utilizar A carta da empatia A carta da dificuldade Eu também passei dificuldade Eu também tive problemas E cara Não tem problema O que eu quero Que vocês entendam É que não tem problema nenhum Vocês chegarem Na sua vida adulta Tendo pai Tendo mãe Tendo uma casa estruturada Entendeu? Tendo todo o apoio De uma família Tá ligado Como eram famílias Antigamente Ou como eram famílias Algumas décadas atrás Sabe? Tu ter aquele apoio Dentro de casa E não tem nada de errado Você chegar na faculdade Ou você se formar E você ir pro seu primeiro emprego Sem você precisar saber O que é pegar dois busões Pra ir pro serviço Sem você ter que saber O que é trabalhar o dia inteiro Pra depois fazer faculdade à noite Sem saber o que é Não ter um pai em casa Entendeu? Ter todas essas incertezas Que muitos de nós temos Que mais de 50% De todo mundo Que tá olhando esse vídeo Tem diversos Desse tipo de problema Entendeu? E essa menina não tem Mas ela precisa Utilizar A carta da empatia Eu quero que vocês gostem de mim Porque eu também tenho Um nanotrauma Que na verdade É um trauma novamente Que foi com certeza ali Alimentado pela mãe dela Falando esse tipo de coisa Olhando aqui O O O O Aqui do Do Ben Hart Tem aqui Algumas fotos bem interessantes Ele aqui com Presidentes e coisa Arada do tipo Um livro dando aqui Um guia de iniciantes Sobre Bitcoin Ele e a esposa atual dele A esposa dele parece ser Bem gente fina Cara Será que esse cara tem esse físico Com 60 e poucos anos? Cara Que era fantástico Ele aqui aparecendo Num programa Ele aqui aparecendo Num programa Ele aparecendo aqui Num programa de televisão E tal Tem uma outra foto Da esposa dele ali E tal Ele fazendo um break dancing E tudo mais E galera O que eu quero realmente Deixar claro pra vocês É que eu quero que as minhas filhas Sejam a Mary Não por fazer um vídeo Me criticando Daqui 20 anos Mas eu quero que elas Cresçam Sem ter esse tipo de problema Que a grande maioria De nós Temos na nossa vida Sem ter que ter Sem crescer Sem um pai Sem crescer Sem ter dinheiro Pra tentar fazer uma faculdade Eu quando era pequeno Eu quando era pequeno Eu quando era adolescente Sei lá Eu não tinha a mínima expectativa De ser ninguém Na minha vida Eu não tinha a mínima expectativa Eu não tinha internet Em casa Eu não tinha exemplos A seguir Não existia redes sociais Não existia youtube Pra gente olhar Exemplos Ou como estudar tal coisa Não existia nada disso A minha expectativa Que eu tinha Era única e exclusivamente Entrar pra uma fábrica De sapato Ficar trabalhando Com sapato O dia inteiro Como boa parte Da minha família Fez a vida inteira Ganhar um salário mínimo Um pouco mais Do que o salário mínimo Até o dia Que eu literalmente Vou morrer Numa cama maca Do SUS Entendeu Eu só tinha isso Então galera O que nós temos Que pensar é Nós temos que criar Nossas filhas Nós temos que criar Os nossos filhos Pra serem igual a Mary Uma criança Um adolescente Uma jovem Uma mulher jovem Que não teve problemas E novamente Isso não tem nada De errado Conversando no Discord Ali com vocês Eu vejo muitos de vocês Que tem problemas Que trabalham o dia inteiro Que estudam a noite Que tem que fazer isso Que tem que fazer aquilo E eu tenho outro Contato com outras pessoas Também ali no próprio Discord Nosso Discord Que o link tá aqui na descrição Pessoas que tem pai Que tem mãe Que tem uma vida estruturada Sabe que tem uma renda Fixa daqui Ou de lá Ou não sei o que São muitas realidades Diferentes Cara Então tipo assim Não fiquem com raiva Da Mary Porque ela tentou usar Eu chamo de carta Da empatia Ou a carta Do Whindersson Nunes Que eu sou pobre Eu sou pobre Gostem de mim Porque eu também fui pobre Apesar de hoje Eu andar de jatinho particular Ter Ferrari Coisarada Mas eu não quero entrar Na questão do Whindersson A questão é que Eu vejo muito simples Temos que Criar nossas filhas Criar nossos filhos Pra eles serem A Mary Do futuro Pra eles serem Essas crianças Que vão crescer Sem esse tipo de problema Porque eu acho que é O que todo pai O que toda mãe quer Que as crianças cresçam Sem ter esse tipo de problema Que nós tivemos Eu acho que quase todos os pais E quase todas as mães Querem dar uma vida melhor Para os seus filhos Do que nós tivemos Tá ligado? E eu acho que é essa a mensagem Que eu quero deixar Aqui pra vocês Não tem problema nenhum Você crescer Passar por toda a sua adolescência Sem ter que pegar dois busão Pra ir pra um lugar Sem ter que depois trabalhar Pra cacete o dia inteiro Pra fazer uma faculdade Não tem problema nenhum Quanto a isso Só não fique se vitimizando Na internet Eu sei Se vitimizar na internet Hoje As chamadas Vítimas profissionais Estão na moda Você vê a todo momento Pessoas extremamente Bem de vida Extremamente iluminadas Extremamente sortudas Reclamando por problemas Que as vezes Na verdade Não são problemas De verdade E a gente precisa Ficar ligado Quanto a isso Galera Um grande abraço A todos vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de acessar Jivei Gimal Aqui na descrição Só queria fazer esse vídeo Aqui Fazer esse react Porque eu achei Sensacional esse vídeo Eu achei sensacional A resposta do pai Não porque ele lacrou Em cima da filha Ou a filha lacrou nele Mas eu achei sensacional Ele ter levado Isso numa boa Ter dado risada E ainda ter Sei lá Mostrado ali O logotipo do Bitcoin Para milhões e milhões De pessoas Por todo o mundo Grande abraço Eu vou indo nessa Valeu e Tchau, tchau